Se você está pensando em morar na Itália e, obviamente, trabalhar também, esse vídeo é pra você. Eu vou te dar muitas dicas sobre como encontrar emprego e como se adaptar da melhor forma ao mercado de trabalho italiano. Com toda certeza, trabalhar no país da bota pode ser uma experiência muito gratificante. Mas, ao mesmo tempo, ela é bem desafiadora, principalmente nesse quesito de adaptação ao modo de trabalho italiano. E, muitas vezes, essa adaptação é mais difícil do que encontrar um emprego em si. Principalmente quando você escolhe uma boa região, uma boa cidade que seja favorável pra essa busca do emprego. Mas, se você gosta desse tema de trabalho, de oportunidades e de carreira, eu já te peço pra deixar o seu joinha, porque eu tenho certeza e sei que depois você esquece e já me ajuda compartilhando esse vídeo com quem você acha que pode precisar dele pra gente chegar junto na meta de 25 mil inscritos até o final desse ano. É uma meta super possível, mas eu preciso da ajudinha de vocês. A primeira dica que eu te dou não é nem só pra trabalho, e sim pra sua vida, pro seu cotidiano, pro seu dia a dia aqui na Itália. Ou seja, aprenda o idioma. E na Itália, o idioma não é o inglês, não é o espanhol, não é o francês, nem o alemão. Se você souber todas essas línguas, muito bom. É um diferencial a mais, mas você precisa falar italiano. Isso é essencial e eu sempre bato nessa tecla, porque ainda tem gente que pensa que na Itália a gente pode falar inglês. Quem trabalha com turismo até pode usar mais o inglês no dia a dia, mas o seu empregador não vai falar com você em inglês. Os seus colegas de trabalho não vão falar com você em inglês. Isso porque a língua nativa da Itália é o italiano. E escuta o que a Gi tá te falando. Estude, aprenda italiano no Brasil. Claro que no dia a dia tudo é diferente. Você se comunicar com nativos que estão ali falando rápido, muitas vezes misturando com dialeto ou falando até mesmo dialeto, é completamente diferente do que naquelas vozes de CD ou nas aulas de idiomas. Porém, qualquer base é melhor do que não ter nenhuma base. Entendem o que eu quero dizer? Não fale, ah, lá eu me viro, lá eu aprendo muito mais fácil, porque se você não souber um A de italiano, como você pensa de chegar uma entrevista e pedir um emprego ou até mesmo de se candidatar para alguma vaga. Principalmente nesse aspecto de trabalho e de carreira, é muito, muito, muito fundamental que você saiba se comunicar. Aqui no canal já tem alguns conteúdos sobre validação de diploma. Do Brasil para a Itália. Sobre como validar o diploma, sobre o que fazer, validar ou não, quais áreas é interessante a gente se aprimorar e validar mesmo o currículo para poder atuar. Mas eu vou deixar todos esses conteúdos linkados no final do vídeo para você assistir na sequência. Caso você já tenha definido que quer sim dar sequência ao seu trabalho do Brasil, você precisa reconhecer os seus estudos e fazer sim a validação do diploma. Seja de mestrado, seja de doutorado, seja só da graduação mesmo. E sim, reconhecer o diploma faz parte também das dicas para encontrar o emprego. Mas aqui eu quero colocar um ponto de atenção gigante. Você validar o seu diploma não significa que você vá conseguir atuar na sua área. Isso não é regra. A gente tem o primeiro obstáculo, que é o primeiro ponto, o do idioma. Imagine que você vai estar concorrendo com pessoas locais ou até mesmo estrangeiros que já moram na Itália há muito tempo e são fluentes no idioma. E o segundo obstáculo, que é a sua experiência aqui no país. Como primeiro emprego, eu aconselho que você busque por outras coisas que não tenham nada a ver com o seu currículo, mesmo que você queira depois encontrar algo na sua área. Isso porque você vai adquirindo experiência, você vai tentando entender como funciona o mercado, como os italianos lidam com os colegas de trabalho, com as situações do dia a dia. Tudo isso pode te facilitar na hora de procurar o emprego definitivo, digamos assim, o que você almeja. Pesquise, mas pesquise muito sobre as demandas no mercado de trabalho local. E aqui a gente precisa funilar ainda mais, porque generalizar o país não é uma boa. A gente precisa ser mais específico, não de região, mas de cidade. É essencial você definir em qual cidade você quer morar, ou pelo menos ter algumas opções. E assim você pode fazer uma pesquisa de mercado, ver quais são as tendências do mercado, quais são as vagas mais ofertadas, dar uma olhada nos sites LinkedIn, Facebook, e as próprias agências de emprego, quais áreas são as mais requisitadas, para você ver realmente se vale a pena. Você validar o seu diploma para atuar naquelas áreas ou não. Até mesmo para você chegar aqui, fazer cursos profissionalizantes, ver quais são as habilidades mais solicitadas, que tipo de sistemas as empresas usam. Tudo isso você precisa pesquisar. Já comece desde cedo a ver as principais empresas, as principais distribuidoras, fábricas, hotéis, restaurantes. E você direcionar a sua busca vai te facilitar bastante na hora de optar também pelos envios dos currículos. Porque não adianta nada mandar um milhão de currículos para empresas que não tem nada a ver uma com a outra. Você precisa fazer currículos, e aqui a gente já entra na próxima dica, específicos para cada busca de emprego. Não adianta você colocar uma experiência de cuidador de idosos, por exemplo, procurando trabalho em fábrica. Porque não vai ser uma experiência útil para aquele empregador que vai estar te contratando. Agora, se é algo relacionado que pode ter a ver, tudo bem. Mas faça currículos diferentes para cada tipo de emprego que você estiver procurando. Essa é uma dica essencial. E além disso, você precisa fazer o seu currículo em italiano, no modelo utilizado aqui, para você conseguir se destacar entre todos os outros concorrentes. Caso você queira me ajuda, eu também posso fazer o seu currículo em italiano, e otimizado para você alcançar a tua sonhada vaga de emprego. Vou deixar o contato para o qual escrever aqui no box de informações do vídeo, caso seja do seu interesse. Mas você pode fazer sozinho também. A única dica que eu te dou é revise muito bem os textos. Gente, um currículo com erro de italiano detona as suas chances de conseguir algum emprego, algum trabalho. A quarta dica que eu te dou é focar nas áreas mais desenvolvidas economicamente na Itália. Ou seja, o turismo, a manufatura, a indústria, o setor logístico, mas também o setor agrícola. Agrícola ou agrícolo? Setor? Setor agrícola. Acredito que seja essa a palavra correta. Focando nessas áreas vai ser muito mais fácil, vai ter muito mais chance de você conseguir o seu primeiro, ou segundo, ou terceiro trabalho. E a sua busca vai ser muito mais eficaz. Tem uma coisa na Itália que tem muito mais peso, muito mais valor do que qualquer currículo, por mais otimizado que esteja, e do que qualquer agência ou buscador de empregos. E isso é o passa-parola, o famoso QI, quem indica, e o networking. Você ter uma boa rede de conhecidos é muito eficiente. E é claro que quando você chega na Itália, você provavelmente conhece poucas pessoas, ou ninguém, mas para isso você tem algumas possibilidades. Você pode fazer cursos, seja de idioma, seja de outras coisas, cursos profissionalizantes, cursos para aprender a usar algum sistema, enfim, qualquer tipo de cursos, mas até mesmo começar a trabalhar em outro tipo de empregos, para depois você alcançar aquela que você deseja, ou aquela área que você gostaria muito de ingressar. Isso por quê? A palavra para o italiano tem muito peso, tem muito valor. Isso muitas vezes pode ser até perigoso caso você seja a pessoa que está indicando. Eles levam muito a sério porque significa que se alguém está colocando a cara, botando a palavra dela por outra pessoa, ela mesmo confia muito naquilo e no trabalho que essa pessoa pode prestar, pode oferecer para a empresa. Então sim, você ter conhecidos que possam levar uma boa palavra por você e dar uma indicação é muito, muito útil. Nessa dica, eu já dei um spoiler da próxima, que são as agências de recrutamento. E por que elas funcionam tão bem aqui? Porque quem paga elas são as empresas que estão precisando de gente para trabalhar. Então as agências têm todo o interesse de encontrar o candidato ideal para aquela vaga. Normalmente, todas as grandes empresas, como a Amazon, a Zalando, que é um e-commerce aqui da Itália, e outras grandes fábricas e armazéns, terceirizam essa parte dos recursos humanos para as agências de recrutamento. Algumas delas são a ADECO, a MENPOWER, a de grupo, mas eu vou colocar vários links aqui no box de informações do vídeo para vocês e vocês podem encontrar trabalho através dessas agências. Outra dica também são os sites para a busca de empregos, como o Infojobs, o LinkedIn, que é muito utilizado aqui também, inclusive o Facebook, tanto na página do Marketplace e como nos grupos também. Grupos de quem mora em Verona, grupos de quem mora em Milão. Procurando pelos grupos da cidade, você também encontra bastante vaga em aberto. Principalmente nas suas primeiras experiências aqui no país, você precisa ter flexibilidade. E eu diria que isso não é nem uma dica, e sim uma obrigatoriedade. Você precisa ser flexível tanto nos horários, aceitar horários e turnos, que muitas vezes não são os mais confortáveis. Você precisa ser flexível também nos tipos de contrato de trabalho. Quem está começando agora não vai de cara receber um contrato a tempo determinado. São raros os casos em que isso acontece. Não vou dizer que é impossível, mas realmente é muito difícil. Você pode aceitar um trabalho a tempo determinado. muitas vezes você vai ter que aceitar um part-time, que é um trabalho de meio período, mas você tem sim que ser flexível. Pensem, quem é você na fila do pão, não querendo desmerecer, mas com toda a concorrência que temos aqui. Tanto de italianos, ou seja, nativos, procurando emprego, como de pessoas estrangeiras, mas que já moram aqui há muito, muito tempo, e que provavelmente já tem também outras experiências com outros empregadores. Pensem bem nisso. Então sim, principalmente para os primeiros trabalhos, você precisa de flexibilidade. Se prepare para fazer as suas entrevistas em italiano. Em grande parte das empresas aqui, esse é um processo bem formal. Então, adeque o seu vocabulário. É muito importante você aprender todas as formas de cortesia, de como não faltar de respeito com o interlocutor na hora de fazer a entrevista. Aprenda as palavras, os termos técnicos que você vai precisar usar no seu coloquio, que é a entrevista em italiano, e se vista adequadamente. Como eu falei, ambiente formal, e a menos que você esteja procurando uma vaga para designer ou algo assim criativo, você precisa estar bem alinhado. Claro, não precisa botar um vestido de festa em um salto alto ou ir de terno para uma entrevista. Mas pelo menos uma camisa, um jeans liso, mais sério, um sapatinho fechado, é o ideal. Inclusive, eu estava aqui pensando que seria uma boa fazer um vídeo de simulação de uma entrevista. O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários se é algo que pode interessar a vocês, porque eu posso fazer essa encenação aqui no canal. No quesito de adaptação, você precisa se adequar ao ambiente de trabalho de onde você estiver trabalhando. Os italianos têm um equilíbrio muito grande entre vida pessoal, tempo livre e trabalho, vida profissional. Se na empresa todo mundo respeita os horários, faz a pausa do almoço de duas horas, respeite isso. Se vocês saem pontuais, não sei, às seis horas da tarde e você vê que todo mundo sai no horário, não queira fazer o bonitão, fazer hora extra, porque isso não vai ser bem visto. respeite e tente se adequar ao ambiente onde você está. É claro que há empresas e empresas, mas normalmente você ter esse respeito, ter essa adequação, vai ser um ponto favorável para você. E por fim, última dica, mas não menos importante, aperfeiçoe as suas habilidades ou adquira novas competências. O fato de você estar começando a sua carreira, a sua nova profissão na Itália, por um emprego mais simples, mais humilde, não significa que você tem que fazer esse trabalho para sempre, para a vida toda. Você precisa estar em constante evolução e para isso você precisa melhorar as suas habilidades, as suas competências, as suas características, fazer cursos profissionalizantes, estar realmente sempre aprendendo algo novo. Seja para crescer dentro da empresa onde você trabalha, seja para mudar de emprego e procurar algo melhor. Mas não dá para fazer isso fazendo sempre a mesma coisa. É claro que um barista, se ele não se aprimorar em algo, vai ser sempre barista. Agora, uma pessoa que começa a trabalhar no bar, mas que decide evoluir um pouco e talvez fazer um curso de métrica e de gestão de sala, vai conseguir vagas melhores e, consequentemente, melhorar o seu estilo de vida, sua qualidade de vida, ganhando um pouco acima da média. É normal sentir muita insegurança, talvez medo, antes de começar a trabalhar em um país novo, onde é tudo diferente, onde você não fala o seu idioma nativo. Você vai sim enfrentar muitos desafios, porém, você estando preparado para isso, pode ser um pouco mais fácil a sua adaptação. Às vezes, você vai encontrar ambientes hostis, ambientes onde você ache que o chefe ou que os colegas são ignorantes, que todo mundo é problemático, mas isso vai durar por algum tempo até você se adaptar realmente à cultura. Tanto é que muitos que só vêm fazer turismo na Itália acham os italianos em si ignorantes, mas tudo isso muitas vezes é só uma questão de adaptação e de ver a cultura com outros olhos. É claro que a gente nunca deve se sujeitar a maus tratos, a ignorância, a pessoas criticando o nosso trabalho, principalmente na frente dos outros, mas precisamos também ser humildes e entender que o funcionamento da cabeça das pessoas que trabalham aqui é muito diferente da cabeça do trabalhador e do empregado brasileiro. Você precisa entender isso, talvez vai levar alguns meses, talvez anos, talvez você se adapte logo de cara e com certeza você entendendo isso a sua vida vai ficar muito mais fácil. Também precisamos nos adequar ao ambiente onde estamos. Vou dar o meu exemplo bem pessoal mesmo. Eu trabalho em um ambiente que é majoritariamente masculino, seja meus colegas de trabalho, seja as pessoas das outras empresas que visitam o meu escritório, a maioria são homens, a maioria. Assim, no meu trabalho só tem eu de mulher, por exemplo. E se a gente se colocar na posição de inferioridade, de vitimismo, que aqui o povo é machista, que aqui isso, que aqui aquilo, a gente não vai a lugar nenhum. Precisamos assumir as nossas qualidades, as nossas competências e nos portar adequadamente. Eu sei que se eu for trabalhar vestida como uma menininha, por exemplo, de vestido ou de blusinha frufru, roupa colorida, eu não vou ser levada a sério. E caso você duvide disso, eu te aconselho a estudar um pouco sobre imagem pessoal, sobre outras características, para você ver que isso sim influencia no modo com que as pessoas nos enxergam. Então, se você vai trabalhar num bar, por exemplo, como atendente, não faz sentido você ir todo sério trabalhar, de terno, de gravata, porque você não vai estar adequado para aquele ambiente. Assim como uma recepcionista. A recepcionista não vai com o cabelo todo bagunçado, ela precisa estar alinhada, talvez com um terninho, vai depender do dress code, do tipo de vestimenta que a empresa exige. Mas isso sim é algo que você precisa considerar, que você tem que colocar também na ponta do lápis para saber se você vai ter que comprar roupas novas, se o ambiente de trabalho onde você vai trabalhar vai fornecer ou não os... Como se diz? Os uniformes para você estar sempre adequado ao ambiente onde você vai estar inserido, porque isso faz muita diferença. Vou dar uma dica extra principalmente para as mulheres que talvez se encontrem em ambientes de trabalho parecidos com o meu mais masculinos ou até mesmo que trabalhem em qualquer área mas queiram assumir essa postura mais séria, mais reverente, mais imponente. Utilizem ou tentem usar roupas com linhas mais retas, roupas que sejam provenientes do guarda-roupa masculino mesmo, como blazers, calças mais retas de alfaiataria, entre uma calça jeans skinny e uma calça jeans reta, opte pela reta, sapato com linhas retas, tudo que é liso, reto, traz essa imagem de força, de poder, de autoridade e isso, queiram vocês ou não, faz a diferença em como as pessoas vão te olhar. Os blazers que tem ombreira, por exemplo, que tem aquela ombreira bem quadrada, trazem essa imagem de autoridade, de força e isso vai te ajudar a se destacar no seu trabalho. É claro que não é em todos os ambientes e todos os setores que a gente precisa usar uma vestimenta tão séria como um blazer ou uma roupa social, mas se você tiver que optar entre uma calça jeans e uma camiseta, vá para a calça jeans e a camisa, por exemplo. Se você tem uma camisa de frufru de babados e uma camisa lisa, reta, branca ou azul ou de qualquer outra cor, vá na camisa lisa porque são pequenos detalhes que fazem a diferença. E tudo isso não serve só para o ambiente de trabalho em si, mas para as entrevistas também, seja você homem, seja você mulher. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, não saiam desse vídeo sem deixar um joinha, comentem aqui embaixo se vocês conheciam todos esses detalhes do ambiente de trabalho italiano e reforço o meu pedido de se inscrever aqui no canal caso ainda não sejam inscritos porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noite, saluti, amo qui, bacio e até o próximo vídeo.